Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Dior e hoje nós vamos falar sobre um espetáculo que mistura um pouco de humor, música e crítica social. O bem-amado Musicado. Agora a mente já investida no cargo de prefeito, estou aqui para receber a confirmação, a verificação, a certificação, a ratificação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. A comédia satiriza o cotidiano da fictícia cidade de Sucupira, onde o político corrupto e demagogo Odorico Paragussa busca desesperadamente inaugurar um cemitério. Sim, eu quero saber se sobrou alguma verba para começar a construção do cemitério. Misericórdia, que retrato é esse que ele botou na primeira página? O premiado do espetáculo volta ao teatro FAAP, agora com uma nova temporada, trazendo consigo seu elenco super talentoso em um espetáculo que homenageia os 100 anos do renomado autor baiano Dias Gomes. Eu quero, quero estar em seu peito, como a faixa de prefeito, Odorico está em seu leito, já no meu coração. Não vem ninguém, eu deito na cova e durmo. Em direção de Ricardo Graçom, o espetáculo conta com letras e músicas originais de Zeca Baleiro e Nilton Moreno, além da interpretação brilhante de atores como Assis Capim, Eduardo Cermegian e Luciana Ramazzini. E claro, um grande elenco que você pode conferir todos os nomes no site do Cansei de Ser Pop. O espetáculo nos leva a refletir sobre política, costumes moralistas e a relação de poder entre políticos e a sociedade. Além, claro, de nos entreter com cenas hilárias. É um enterro de primeiríssima classe, carro fúnebre, valsa fúnebre, tudo custeado pela municipalidade. O espetáculo bem amado, musicado, fica em cartaz no Teatro FAP até o dia 30 de julho, com sessões às sextas e aos sábados às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Você pode adquirir o seu ingresso através do link no site do Cansei de Ser Pop ou na bilheteria do teatro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal. E eu te espero lá no site do Cansei de Ser Pop, onde você confere todas as informações. Até a próxima! Eu estou aqui agora com felicidade pra dizer que de agora pra frente, mente, vocês todos já podem morrer! Oh, 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 oh!